E Mauro Macedo. Um grupo de deputados e senadores apresentou um pacote com nove projetos para mudar a lei brasileira contra a corrupção. Eles querem tornar o combate ao crime mais rigoroso e eficiente. As propostas tornam penas mais duras e aceleram a responsabilização de pessoas que praticam crimes contra a administração pública. Elas são inspiradas nas 70 medidas contra a corrupção, apresentadas pela Transparência Internacional em 2018. O pano de fundo desse novo pacote é a Lava Jato, que segundo os deputados tem sido alvo de ataques com o objetivo de enfraquecer as investigações e o combate à corrupção. É muito importante que a gente tente discutir e entender que o combate à corrupção é uma soma de esforços. Não existe bala de prata, nós vemos a Lava Jato sendo atacada de uma maneira e com uma narrativa inclusive desonesta. Ela e o deputado Paulo Ganimi assinam os projetos de lei, que prevêem, por exemplo, aumentar de 5 para 10 anos o prazo de prescrição para atos de improbidade administrativa, podendo chegar a até 13 anos em casos de políticos reeleitos. Responsabilizar partidos por problemas na quitação de contas eleitorais de candidatos e em processos de lavagem de dinheiro. Descontar dos salários de servidores públicos réus em ação de improbidade para reparar o dano. Criar a tipificação penal de corrupção privada, envolvendo irregularidades apenas entre empresas. A gente precisa também arrochar, apertar a nossa legislação para evitar que os corruptos, ou que aqueles que agem contra o interesse da sociedade, contra o bem comum da sociedade, continuem agindo. Agora, a Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção, formada por mais de 200 deputados e senadores de vários partidos, busca apoio para agilizar a votação. O procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, disse que a corrupção é um dos principais obstáculos para que os serviços públicos sejam mais eficientes. Ela impede que as decisões corretas sejam tomadas, porque as decisões são viciadas. A gente não escolhe fazer a melhor infraestrutura, a gente não escolhe fazer o melhor investimento em educação, o melhor investimento em escola, em saúde ou em segurança, porque o importante é que as decisões sejam tomadas para beneficiar os grupos que têm capacidade de capturar o Estado.